Fala galera do canal, e aí tudo certinho? Graças a Deus, você que acabou de fazer a abertura da conta Nubank e não sabe como você pode solicitar a função débito, você simplesmente está vendo a sua tela principal dessa maneira aí você não vê valor, saldo, nada disso, eu vou indicar para vocês o que você deve fazer e também para conquistar seu crédito no caso ainda você não foi aprovado, tá certo? Então o primeiro passo que você deve fazer é esse aqui a gente vai rolar para, olha só, e aqui abaixo no rodapé, geralmente quando você abre a conta e você faz o seu primeiro acesso apresenta logo para você a seguinte mensagem, ative a função débito, isso é muito importante porque até então a sua conta ainda não está ativa, isso é como se fosse ativar a sua conta, ok? então após essa ativação pode aparecer um crédito ou não, muita gente abre, olha aqui, não viu o cartão de crédito simplesmente imagina que não foi aprovado, mas gente, às vezes você precisa aprovar a função débito eu não sei se você é aprovado com o crédito, tá certo? Mas a função débito ela tem que ser ativada e a gente vai clicar aqui agora, olha, a gente vai clicar nessa imagem pronto, a função débito chegou para você deslize até embaixo e saiba mais a gente aqui, olha, vai para o lado e vai estar lendo aí, olha, essas informações aqui te informa que você precisa pagar R$6,50 para realizar um saque nos bancos 24 horas, aquele caixa eletrônico que você vê aí em farmácia, supermercado em todo canto você vê aquele caixa eletrônico a mesma conta do Nubank, sem anuidade e rendendo mais que a poupança, TEDs gratuitas e ilimitadas então você pode fazer transferências via TED de forma gratuita e aqui abaixo você pode ler aí, olha, ativar função débito a gente vai clicar onde você quer receber seu cartão? precisamos de um endereço que tenha alguém disponível em horário comercial esse horário comercial é geralmente das 8, às 5, das 8, às 4 da tarde, tá bem? então você vai clicar em continuar porque vai apresentar para você provavelmente vai apresentar na próxima etapa que a gente vai fazer agora o endereço, tá? pronto, já selecionei o endereço que eu quero receber o cartão porque muita gente vai falar, se você não receber meu cartão fiz abertura de conta, não recebi meu cartão se você não fizer esse passo, provavelmente na maioria dos casos você não vai receber o seu cartão sem solicitar tem uma setinha aqui para baixo, indicando para baixo a gente só vai clicar nessa setinha falta pouco insira sua senha de 4 dígitos para confirmar o envio do cartão cartão pedido com sucesso faça a ativação do seu cartão assim que tiver ele em mãos e a função débito já vai estar funcionando ok, entendi pronto, agora aqui já me dá uma informação ok, sobre o status do meu cartão meu cartão está em processamento ainda vai para a confecção para depois chegar a gente vai rolar para cima e agora a gente vai vir em opção conhecer cartão de crédito um novo jeito de ganhar seu primeiro limite vou clicar em construir meu limite escolha o dia do vencimento da sua fatura a gente vai selecionar aqui uma data pronto, no nosso contrato você encontra todas as informações sobre as condições de uso da função crédito escritas de forma simples e direta vou aceitar e finalizar pronto, você está cada dia mais próximo de ganhar seu primeiro limite antes de começar a usar o seu cartão veja algumas dicas para aproveitá-los a usar o máximo e aumentar suas chances de ganhar seu primeiro limite na Nubank bom gente, ainda não foi aprovado o limite mas a gente vai clicar aqui em ver as dicas então eu já fiz o pedido, a ativação também para fazer a solicitação do limite ele também pede essas informações pronto, reserve um valor para usar como limite esse dinheiro ficará reservado com a gente pague a fatura na data escolhida por você quanto mais você usar, melhor te conheceremos bom gente, olha só nesse caso aqui, você vai fazer a solicitação o seu cartão já é crédito porém, o limite está zerado mas você pode colocar dinheiro nele e fazer o serviço aí de usar o cartão de crédito com o seu dinheiro então é como se fosse aí um pré-pago como se fosse um pré-pago agora muita gente questiona e fala poxa Silvas, eu não quero, isso aí não vale a pena, não compensa bom, existem algumas situações de serviço que você precisa utilizar um cartão pré-pago como serviço de streaming para você pagar o YouTube é prêmio entre outros, você precisa ter o cartão de crédito e nada melhor caso você ainda não tenha é usar a opção que o Nubank está te oferecendo porque assim, ele futuramente pode te dar um crédito a gente já recebeu muitos inscritos aqui que deu super certo e você não paga nada mais por isso não paga no idade então você vai colocar o dinheiro, vai pagar Silvas, eu tenho obrigação de pagar a fatura? não, o seu nome não pode ir para os órgãos de proteção seu nome não pode sujar por causa disso agora sim, você coloca lá um exemplo R$100 na sua conta você vai, coloca mais R$100 no crédito, no limite se você não usar e não pagar a fatura vai ficar o dito pelo não dito não vai ter problema nenhum em você pagar essa fatura mas também esses R$100 você já utilizou então a Nubank, ele não pode colocar o crédito de novo para você porque você já utilizou aqueles seus R$100 porque aqueles R$100 que você utilizou como exemplo estudando já está sendo utilizado por você então, se você pagar a fatura entra, se você não pagar não vai entrar agora é bom porque o banco vai te conhecer e também isso vai acrescentar muito no cadastro positivo lá vai ver que você tem um contrato com o banco e que você pagou em dias então, mesmo esse dinheiro sendo seu isso pode favorecer você futuramente no pedido de um aumento de limite ou no limite em outros bancos, tá bem? então, fica essa super dica aí para vocês a ativação da função débito e também do limite do seu cartão eu espero ter te ajudado um forte abraço teve dúvida, deixa abaixo Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e valeu então, vamos lá então, vamos lá vamos lá